Fala amantes da perfumaria, hoje resenha completa de um perfume nacional com excelente qualidade, com excelente fixação Um perfume da linha Natura Homem, recém lançado pela Natura, lançou o ano passado, em 2022 O Natura Homem Neo, gente, que é praticamente como se fosse um essencial único, mas versátil pra uso no dia a dia Quase isso, vem comigo que eu vou te explicar melhor Olha, um dos frascos mais bonitos da linha Natura Homem, tá? Na minha opinião, obviamente, um frasco muito bonito É um frasco padrão, gente, né? Porém, eu acho essa coloração de branco com marrom, esse degradê aqui realmente muito bonito, né? E isso diz muito, mas muito a respeito da fragrância, gente Esse lado branco simula um pouco essa sensação do cashmere com musk, trazendo conforto Algo mais esbranquiçado, aveludado, macio, limpo, até em alguns momentos E isso simula muito bem a cor branca E esse marrom já vem pelo lado mais picante que a fragrância vai te oferecer Esse lado mais amadeirado, levemente terroso Então, realmente, essa coloração e essa apresentação do frasco é o que você vai sentir no cheiro da fragrância, tá bom? Não vou borrifar, é um perfume que eu já testei durante essa semana, tá bom? O WhatsApp aqui apitando, mas a gente vai deixar de canto Prioridade aqui, a resenha do perfume Galera, você borrifa esse perfume na pele Você já tem aqui uma saída picante Pimenta preta, pimenta rosa Que ao mesmo tempo que traz uma picança, também traz um frescor muito interessante A nota de cardamomo Que também é uma especiaria fresca Que traz também uma picança Então ele já abre Muito picante Que na minha opinião, ele já abre meio sensual Meio sacana Eu acho que fragrância que tem as notas picantes E principalmente de pimenta Em destaque É o que traz um pouco dessa sensualidade Por um lado, a pimenta preta tenta aquecer um pouco a fragrância Uma picança realmente mais obscura A pimenta rosa, pelo contrário Traz uma picança fresca Então sim, apesar dele sair na sua pele já bem ardidinho Ele consegue ter um frescor muito interessante Isso também porque tem uma notinha de toranja, bergamota Eu estou com a pirâmide olfativa aberta aqui no canto Mas de fato não é um perfume cítrico Em nenhum momento Nem na hora que você borrifa na sua pele É isso que você precisa entender Conforme ele vai secando na pele Ele vai ficando com aquela vibe mais aveludada Resinosa Porque a nota de copaíba Que é uma resina Está muito presente aqui E é o que traz realmente um pouco a sensação do essencial único O essencial único também tem bastante resinas Tem bastante copaíba Tem esse lado mais picante, terroso, amadeirado E o que o Neo consegue trazer um pouco Esse lado do essencial único Então tem amadeiras também Cedro Madeira de guaiá Que o vitivera Enfim Que traz esse lado mais amarronzado E ele vai ficando também Gente, ao mesmo tempo que ele vai ficando ambarado A nota de copaíba vai ganhando espaço Vai ganhando presença Ele também tem o âmbar muito presente E aí é um perfume que fica praticamente amadeirado Ambarado Porque o âmbar está muito presente E ele vai ganhando destaque Conforme a fragrância vai secando na pele Delicioso, gente Aí o âmbar vem acompanhado de musk Vem acompanhado também de fava tonka, né A fava tonka junto com o toquezinho de baunilha É o que traz esse lado mais adocicado da fragrância Mas nunca um adocicado enjoativo, tá Perfume não é doce Ele tem um leve adocicado Então eu acho ele realmente bem equilibrado Aliás, a maioria dos perfumes da linha Natura Homem Eu gosto porque são perfumes bem equilibrados Se você pegar o Homem Essence também Ele é amadeirado, cítrico, quente, na medida certa Adocicado na medida certa Não sei se eu falei Se você pegar o Homem Dom Vários perfumes da linha Você vê que se trata de perfumes bem equilibrados Até o perfume Homem Especiarias Que ele foi lançado, saiu de linha E agora ele foi relançado Ele, apesar de ser bem cítrico Bem afiado na saída É um perfume que em todo momento Fica equilibrado Então isso é muito legal Da linha Natura Homem E é o que realmente ganha o coração e o nariz De muitas pessoas Perfumes bem feitos Que traz um preço acessível E aqui ele fixa bem na minha pele Tá? O Homem Neo em torno de 7 horas aproximadamente Mas assim, gente Vocês precisam entender que Quantas vezes você borrifa o seu perfume, né? Essa é a primeira questão Porque se o perfume não é invasivo Não é forte Você pode borrifar com vontade Entendeu? Aqui é 10 borrifadas mais ou menos No mínimo, tá? Porque é um perfume agradável Ao mesmo tempo que ele é agradável Não é um perfume comercial Ele tem uma certa complexidade Até porque lembra um pouco o essencial único Mas Eu sempre borrifo bastante, gente Uso a vestimenta também Pra auxiliar aí na prolongação da fixação Então, às vezes Você tem uma experiência ruim De o perfume não fixar bem na sua pele Mas, pô Você vai lá Dá duas, três borrifadas Aí você precisa ajudar também, né? Então é mais ou menos isso Excelente Indico pra vocês Questão de ocasião, gente Eu considero o Homem Neo Bem versátil, tá? No calor intenso Tem dia que eu usei esse perfume Não desandou na minha pele Mas aí, obviamente Eu borrifei bem menos Você quer usar no calor aí Dá duas borrifadas Você vai estar perfumado Não vai incomodar as pessoas E provavelmente Não vai desandar na sua pele Mas aí Você precisa Testar o Homem Neo Beleza? Basicamente é isso Se você conhece essa fragrância Gosta Comenta aqui embaixo Vou deixar um link Pra você que quiser comprar esse perfume Num site totalmente seguro É enviado pra você Diretamente da Natura Que é o meu consultor Daniel Beleza? Até o próximo vídeo Um beijo no coração Valeu E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma